Ontem nós falamos aqui no Goiás no Ar sobre o aumento dos produtos da ceia, né, Dinata? Uma pesquisa do Procon mostrou que a variação dos produtos chega a quase 400 reais o preço. Quando a gente fala dessa pesquisa do Procon, não é, por exemplo, do preço do frango com o preço do pernil, não. É o preço de uma... vamos supor, do frango em um determinado lugar e o mesmo frango, por exemplo, no mesmo peso, em outro lugar. Essa variação de até 400 reais. Mas, Ariane Cândido vem ao vivo com a gente aqui agora. Ariane, minha querida, bom dia pra você pra falar que o jeito, né, é bater perna, né, tem que pesquisar. Agora o duro é ficar também pesquisando, gastando combustível caro do jeito que tá. Internet nos salva, né? Eu ia falar exatamente isso, Manuela. Bom dia pra você, bom dia ao nosso telespectador. Não dá nem pra bater muito, só se for perna mesmo, viu, porque pegar o carro e sair, vou no supermercado, vou no outro, e ficar pesquisando preço, acaba que a economia que você vai fazer ali vai toda no combustível. Então, por isso mesmo, essas pesquisas que o Procon faz são muito boas, porque só pela internet ali a gente já consegue ter acesso, né, através do site do Procon, aos estabelecimentos em que eles visitaram, que eles já gastaram a gasolina ali pra poder fazer essa pesquisa pra gente. E aí a gente vai direto ao ponto. Então, vamos conversar agora com o Gleitson Tomás, que é o gerente de pesquisa e cálculo do Procon. Bom dia, Gleitson. Explica pra gente como é que tá essa variação de preço. Vocês já fizeram a pesquisa por nós. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, olha só. Mas, inclusive, além de fazer essa pesquisa de preço, pra ver essa variação que chegou a mais de 380%, só pra você ter uma noção, o quilo da nectarina nacional, ela teve essa variação. Nós encontramos de R$ 4,9 em um local até R$ 19,90 em outro. Outro detalhe, se a gente for comparar os preços médios do ano passado com os de agora, tá pesando muito no bolso. Por exemplo, os panetones e as carnes, elas tiveram um aumento de 17,6%, no caso dos panetones, e as carnes, 6,8%. Isso, no geral, porque individualmente, olha só, teve panetone que teve um aumento de 29%, teve carne que teve um aumento de 30%. Agora, a notícia boa vem aí. No ano passado, as frutas tiveram um aumento tão grande, mas tão grande, que esse ano elas apresentaram uma redução de 6,8%. Olha só, a maçã gala, aquela bem tradicional, ela teve uma redução de 41% no preço médio, se comparado do ano passado pra agora. Então, os produtos estão pesando mais no bolso do consumidor, então, a variação são muito grandes, então, tudo isso reforça a necessidade do consumidor bater perna mesmo, pesquisar. E os famosos itens, por exemplo, das carnes ali, peru, como é que tá o preço do peru? Olha só, pra gente mostrar pro consumidor, que às vezes ele vai comprar um produto, ah, eu vou comprar só dois produtos, não vai fazer tanta diferença. Então, justamente pra mostrar pro consumidor que vale sim a pena pesquisar, nós montamos uma cesta com apenas quatro itens. Foi um panetone, dois tipos de carne e uma bebida, foi um espumante. Se o consumidor pesquisar, e lembrando que são produtos idênticos, mesma marca, mesma gramatura, pesquisando, essa cesta pode sair por R$ 77,27. Já se o consumidor não pesquisar, ele vai amargar aí um prejuízo de R$ 216,00. Ou seja, uma variação de 179% entre o maior e o menor preço. E em reais, isso significa que ele vai deixar de economizar R$ 138,00 se ele não pesquisar. Ou seja, já é uma ajudinha aí pouca, é claro, no combustível aí pra fazer essas compras. Meio tanque de álcool, né? Dependendo do carro. Exatamente. Mas e qual é a dica que o Procon dá? Porque é aquela questão que até que a gente começou falando aqui no link, né? As pessoas não têm mais como, por exemplo, pegar o carro e sair de supermercado em supermercado. Então, como que o Procon orienta pra poder economizar? Como você já frisou, é muito importante dar uma olhada na lista do Procon. Até mesmo, olha, eu fiz a minha lista, ele tem que fazer essa lista primeiro. Dá uma olhadinha no site do Procon, onde tem a quantidade maior de itens que ele pretende comprar com os menores preços e direciona até esse local. Então, faça essa lista, definindo quanto que você pode gastar na compra. Eu só posso gastar R$ 200,00. Faça essa listinha, coloca aqueles itens essenciais que não pode faltar em primeiro lugar e em seguida vai colocando aqueles itens que poderiam ser cortados. Então, à medida que eu vou colocando aqueles produtos no carrinho, com a ajuda ali da calculadora no celular, eu já sei quanto do que eu previamente estipulei que eu poderia gastar, quanto que ainda sobra para levar aqueles produtos que poderiam ser cortados. Dessa forma, não vai afetar em nada a minha ceia e nem vai afetar também a saúde do bolso do consumidor. É, essa saúde do bolso aí é bom a gente pensar muito nela, viu, Manuela? Porque o ano acaba e logo começa o outro com material escolar, matrícula, IPTU, enfim. Com direta reajuste e tudo mais, né? A gente sabe bem disso, né, Ariane? Pesa no bolso, não é fácil não, gente. Então, realmente tem que avaliar bem. Essa pesquisa do PROCON é sempre muito importante, tá? Para a gente ter aquela orientação, né, de onde está mais caro, de onde está mais barato. É claro, né, que tem gente que prefere aquela coisa mais requintada, mais recheada e por aí vai. Vai do que cada bolso consegue pagar, né? Não vai sair apertando para entrar o andevendo, não, pelo amor de Deus. Obrigada, viu, Ariane? Rapidinho, tem uva passa ou sem uva passa? Com ou sem? Eu, eu com, tem que ter. Ah lá, tem que ter. A Natália disse que tem que ter, a Jaqueline já falou que pode cortar tudo. Por mim também pode cortar. Obrigada, viu, meu amor, pelas informações aqui para a gente.